O que falta pra você que é estável financeiramente? E afinal, o que é ser estável financeiramente, Ari? Oi gente, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ariella e eu ensino vocês a prosperarem, a serem mais inteligentes com o dinheiro e no vídeo de hoje eu vou ensinar o que falta pra você que já é estável financeiramente. Mas antes de começar, se inscreve aqui no canal, ative as notificações porque toda semana tem vídeo novo e me segue lá no Insta, Ariella Amaral Oficial. Vamos lá, a vida financeira possui basicamente quatro estágios. Primeiro, é o estágio do endividado, é aquele estágio onde você está no limbo, onde você obviamente não quer estar, mas é a realidade de muitos de nós. Segundo estágio é o sobrevivente ou empatado, é aquele que está sempre no zero a zero, que ganha e gasta, que fecha o mês ali bem em cima, esse é o segundo estágio. O terceiro estágio é o estágio do estável, ou eu também chamo de organizado. E o quarto estágio, eu chamo de estágio do prosperador. A gente quer sempre sair dos estágios 1 e 2 e entrar nos estágios 3 e 4, a régua da boa vida financeira é sempre buscar os estágios 3 e 4. Mas afinal, Arie, o que é ser estável financeiramente? A pessoa estável financeiramente, ela tem como maior característica fazer sobrar dinheiro. Então a pessoa estável financeiramente, ela tem consciência do seu padrão de vida, ela organiza diligentemente o seu dinheiro, ela planeja os seus gastos, ela vive uma vida mais tranquila e ela consegue fazer sobrar dinheiro. Consequentemente, a pessoa estável, se ela passa por uma intempéria, se ela passa por uma dificuldade financeira, que aparece aí de repente o que a gente chama de imprevisto, ela vai estar preparada. Então a pessoa estável, ela tem o mindset correto para o dinheiro, ela entende que ela tem que viver um pouco abaixo do seu padrão de vida para poder guardar esse dinheiro. Mas afinal, o que que falta para você que já é estável financeiramente? Muitas vezes o estável financeiramente, ele tem um pouco de dificuldade de aumentar sua renda e fazer crescer o seu patrimônio. A estabilidade não significa necessariamente crescimento e é isso que o estável deve buscar para subir para o próximo degrau da sua vida financeira. O estável, gente, ele já está cumprindo o princípio da administração, ou seja, ele administra bem o seu dinheiro, por isso ele faz sobrar, mas ele precisa, para subir de patamar na vida financeira, entrar no próximo estágio, que é seguir o princípio da multiplicação, multiplicar os seus bens e recursos, fazer o seu dinheiro crescer, para que ele possa também superabundar, transbordar, abençoar a sua casa e todos ao seu redor, ter uma vida ainda mais tranquila. O que que você, então, que já é estável financeiramente, precisa efetivamente fazer para dar esse próximo passo e entrar no princípio da multiplicação? Bom, a primeira coisa que você precisa aprender sobre investimentos. Gente, hoje não tem desculpa, tá? Você senta na frente do YouTube, em 30 minutos você é capaz de fazer uma boa escolha e iniciar seu primeiro investimento. A gente não vai multiplicar o nosso patrimônio deixando o nosso dinheiro na poupança e tampouco colocando o nosso dinheiro e investimentos que o gerente do banco vai nos aconselhar. Gerente do banco, o trabalho dele é vender para nós os produtos do banco e não necessariamente para o nosso melhor interesse. Então, tem que aprender por quê? Porque eu sempre digo, todo investimento sem conhecimento de causa é uma aposta. A gente não quer errar quando a gente está falando sobre investir o nosso dinheiro e para isso a gente precisa conhecer as opções que existem no mercado e quais são as melhores que vão nos favorecer e que estão de acordo com aquilo que a gente planeja para o nosso futuro. Segundo, você tem que investir, mas investir continuamente, gente. É o efeito bola de neve que juros sobre juros compostos vão trazer no seu dinheiro no longo prazo que vai fazer essa multiplicação dos bens. Por isso que não só investir e investir constantemente você tem que ter paciência porque essa multiplicação ela vai ser resultado de um acúmulo de juros que serão compostos uns sobre os outros. Terceira coisa, não multiplique somente a sua prata não multiplique somente o seu dinheiro líquido, gente. Multiplique também os seus bens empreenda, invista em você, invista em empresas, invista em negócios, invista em imóveis, invista em outras coisas. Quando a gente observa os ricos e as pessoas muito bem sucedidas financeiramente geralmente elas não têm só dinheiro aplicado no banco e investimentos elas têm empresas, elas têm imóveis, elas têm o patrimônio delas diluído em várias coisas. E isso se liga um pouco também ao último ponto que é gerencie os riscos de forma eficiente. Gente, tão importante quanto fazer crescer o nosso patrimônio é a gente proteger os nossos ativos. Então fazendo essa diversificação de investimentos porque diversificar não é pra gente ter mais retorno é pra gente minimizar as nossas perdas então a diversificação ela é extremamente importante e também a gente tem que proteger os nossos ativos através de seguros, gente seguro de moradia, seguro de vida isso é super importante. O próximo passo então pro estável financeiramente é multiplicar os seus bens e recursos através desses quatro passos que eu passei pra vocês. Mas contem aqui pra mim vocês já são estáveis financeiramente? O que falta pra vocês entrarem no próximo degrau da vida financeira? Coloquem aqui pra mim. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau! Tchau!